Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês alguns dos transplantes mais incríveis e estranhos que você nunca viu. Fique comigo até o final desse vídeo porque olha, tá incrível, hein? Eu sou Melk Batista e esse aqui é o canal O Que É Isso? Roda a vinheta! Um homem recebeu o mais extensivo transplante de rosto da história, de acordo com o Centro Médico Langone da Universidade de Nova York. O bombeiro Patrick Hardison, de 41 anos, passou por uma cirurgia de 26 horas, em agosto deste ano, na qual trabalharam 100 médicos, enfermeiros e auxiliares. O homem recebeu o rosto de David Rodbaugh, um artista e ciclista profissional que morreu em um acidente de bicicleta aos 26 anos de idade. O custo da operação foi em cerca de 850 mil a 1 milhão de dólares, de acordo com o hospital. Hardison sofreu o acidente que deixou seu rosto desfigurado, quando entrou em uma casa em chamas para salvar uma mulher em setembro de 2001, e parte do teto caiu sobre ele. O bombeiro conseguiu sair do local por uma janela, mas seus companheiros já não conseguiam reconhecê-lo devido à extensão dos danos em seu rosto. Ele perdeu suas pálpebras, orelhas, lábios e mais de seu nariz, assim como seu cabelo, incluindo as sobrancelhas, de acordo com o Centro Médico Langone. Antes de passar por esta última cirurgia, Hardison tinha passado por mais de 70, mas ainda não tinha conseguido retornar à sua vida normal, como ela era antes do acidente. Um colega de trabalho sugeriu a Hardison que ele tentasse fazer uma cirurgia de transplante de rosto em 2012. Com essa ideia em mente, ele conheceu o doutor Eduardo Rodrigues, que atualmente trabalha no Centro Médico Langone, no Departamento de Cirurgias Plásticas. A taxa de sobrevivência de pacientes desse tipo de intervenção é de 50%. Não é uma operação para qualquer pessoa. É para indivíduos muito corajosos, disse Rodrigues. Em 2013, Robert Chelsea estava dirigindo em Los Angeles, nos Estados Unidos, quando o motorista bêbado de um caminhão bateu em seu carro. No acidente, ele sofreu queimaduras em mais de 60% do seu corpo e rosto. Agora, seis anos depois, ele tornou-se o primeiro paciente negro a receber um transplante facial inteiro. A cirurgia ocorreu em julho, no Brigham and Oman Hospital, em Boston, e demorou 16 horas. Uma equipe de 45 pessoas, composta por médicos, enfermeiros e pesquisadores, participaram dessa operação. O procedimento de Chelsea, pago por meio de uma concessão do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, foi apenas o 15º realizado no país. Galera, essa história a seguir vai te emocionar. Esse é John Peck. Ele é um ex-fuzileiro americano que sofreu um terrível acidente quando foi atingido por estilhaços de bomba, quando servia no Afeganistão, em 2010. Jovem, cheio de sonhos, com uma vida inteira pela frente. Eu queria seguir em frente com a minha vida, mas é como se tivesse um tempo limite, disse John. Em agosto de 2014, John completou as avaliações para o transplante de braços. A longa espera de dois anos por uma ligação do médico que cuidou de John finalmente aconteceu. Um jovem havia morrido de parada respiratória e os seus membros foram doados pela família. Eu estava chorando de alegria, mas então minha mente mudou e me dei conta de que alguém morreu para que eu tivesse os meus braços. Eu só quero que a família saiba que não vou desperdiçar essa oportunidade e sou grato por esses braços, disse John. A equipe multidisciplinar incluía 12 cirurgiões e o trabalho durou cerca de 14 horas para transplantar os dois braços. John agora tem dois novos braços. Abre aspas. Eu amei no minuto que olhei para eles. Quando olhei para baixo e pude vê-los. Foi incrível. Pareciam naturais. Parecia que eram meus a vida toda, porque era uma combinação perfeita entre as cores da pele e o tamanho dos braços, disse John. É claro que teve inchaço e por muito tempo. Teria que reaprender a movimentar coisas. Fazer tarefas simples, como comer e escovar os dentes. Agora, não era tão simples. Teria que aprender tudo de novo, pois os tendões e músculos precisariam de tempo para se recuperar totalmente. Mas o que realmente encorajou o ex-combatente militar John Peck a se submeter a esse processo todo foi o amor. Ele conheceu uma mulher a qual se apaixonou no primeiro instante que a viu. E ela também. Eles se viram pela primeira vez pelo Facebook. Então, depois de algumas trocadas de olhares e conversas, ela resolveu ir conhecer ele e se aproximaram e começaram a namorar. E a partir daí, John agora sonhava com o dia em que, segurando as suas mãos no altar da igreja, colocaria em sua mão esquerda a aliança de casado. Linda história, né, pessoal? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Aqui dos lados vão aparecer alguns vídeos. Clique em qualquer um deles para você continuar conosco aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos para dar uma força aqui para o nosso canal. Estamos em busca dos mil inscritos? E é muito legal saber que você faz parte da história do nosso canal. Eu sou Melke Batista e esse é o canal O Que É Isso? A gente se vê na próxima. Tchau!